Aí, desse jeito, negueba na voz, ó E do nada a pipa subiu, e o fogueteiro estralou E o ratinho apitou, parceiro falou que a favela moiou Entoquei as cargas e saí correndo pra direção do mato Mas o parceiro falou que de leste a sul, tá tudo moiado e o águia no ar Não tem mais como eu escapar, eu vou ter que trocar A minha vida eu vou ter que salvar, eu sabia que eu não tinha saída Pra todo lado eu tava cercado, eu pensei em até me entregar mais a adrenalina Falou mais alto e o patrão bate no rádio Cri, cri, pode sentar ali o aço e o patrão bate no rádio Cri, cri, pode sentar ali o aço Começou a troca de tiro e foi mais de 40 minutos Olho pro lado, que desacerto, um amigo meu todo baleado O sangue me subiu pra cabeça, confesso, cheio de ódio eu fiquei Foi aí que eu botei a cara, acertei um, mais um tiro eu tomei Cai no chão, sem reação, o parceiro tentou até me ajudar Falei pro médico, cuidado a minha filha que eu não tenho mais como salvar Quem é que vai dizer pra minha família que eu vim a morrer Que desacerto, eu não pensei nisso antes de me envolver E eu fiquei decepcionado, só minha família tava no enterro Cadê os amigos lá da boca, que se dizia ser meus parceiros Isso aqui foi uma visão, pra molecadinha entender Deixar o crime pra quem é do crime Ô molecada, vamos viver Isso aqui foi uma visão, pra molecada entender Deixar o crime pra quem é do crime E vamos viver o menor Agora pare e pensa E me diz se o crime compensa O final sempre é triste Por isso que não compensa